Por dez mandamentos em galego, o Senhor pronunciou estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te saquei da terra de Egipto da condição de escravidão. Não terás junto comigo outros deuses. Não farás para ti imagens, nem figura nenhuma do que há em riba do céu. Nem abaixo na terra, nem aos águas de debaixo da terra. Não te postrarás diante delas, nem as adorarás. Pois eu, o Senhor, teu Deus, sou um Deus celoso. No caso dos que me aborrecem, eu castigo os pecados dos pais, dos filhos, dos netos e dos bisnetos. Pero no caso dos que me aman e guardam os meus perceptos, eu mostro misericórdia por todas as ferramentas. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixa sem castigo o que pronuncia em vão o seu nome. Pensa no dia do sábado para o fazeres dia santo. Trabalharás seis dias na semana e nelas farás a tua tarefa. Pero o dia séptimo é sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus, nem não farás trabalho nenhum, nem ti, nem o teu filho, nem a tua filha, nem a teu servo, nem a tua serva, nem a teu gando, nem o forasteiro que habita nas tuas cidades. Porque o Senhor fixou em seis dias o céu e a terra, o mar em todo o caí neles. O meu séptimo dia descansou. Por isso mesmo, bendiciu o Senhor o dia do sábado e declarou-nos o dia santo. Honra-te ao Pai e a tua nai, para que a tua vida seja longa na terra que o Senhor teu Deus lhe dá. Não matarás, não cometerás adulterio, não roubarás, não darás um testemunho falso contra o teu próximo. Não covisarás a casa do teu próximo, nem a sua mulher, nem a seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu bode, nem o seu anu, nem a nada descanto ao céu. O povo inteiro percibia os tronos, os lastregos, o suor da trompeta e o fumigar do monte. A vista disso tremia a mantenha-se longe. Dizia-lhe a Moisés, falá-nos-te e o contaremos, pero que não nos falhe Deus, não cessa a que moramos. Moisés rependeu-lhes. Não tenhades medo. Deus vem para provar-vos e para que tenhais à vista o seu temor e não pequedes. O povo quedou longe e Moisés aproximou-se à nuvem esta onde estava Deus.